Oi gente, muito boa tarde! Boa tarde pra você internauta que tá acompanhando a gente aí ao vivo através dessa live no nosso Facebook TV Jornal Interior. Deixa aí seu comentário que a gente vai ler, vai responder tudo ao longo do programa, combinado? Olha só, essa semana foi comemorado o Dia dos Idosos e claro que a nossa querida psicanalista Erika Albuquerque está aqui pra gente conversar exatamente sobre os nossos queridos idosos. Afinal, todos vamos envelhecer. Envelhecer bem, com saúde, é claro que todo mundo quer, não é isso, Erika? A gente vê muito hoje e em dia os idosos aproveitando muito a vida. Verdade, é meta. Boa tarde, Mancela. Boa tarde pra você que tá em casa e na internet. Fantástico, porque realmente a gente para pouco pra pensar que vamos envelhecer. A gente não gosta, a gente costuma evitar esse tipo de assunto. E é extremamente importante porque o envelhecimento tá no futuro, mas pra gente chegar no futuro é muito importante a gente viver bem o presente. O que é que eu tô fazendo agora pra envelhecer com qualidade? Então é importante a gente refletir sobre isso sim. É verdade, você só tocou num assunto muito importante. Muita gente que tá assistindo o Cotidiano agora tem medo de envelhecer. E evita tocar nesse assunto, evita fazer planos pra o futuro, acaba às vezes trabalhando demais, não tendo qualidade de vida. E quando você de fato para, perdeu-se muito tempo, não é isso? Verdade. Nos falta um carinho conosco mesmo, né? A gente às vezes tá tão ocupado cuidando das pessoas, respondendo aos nossos chefes, aos nossos trabalhos. São tantas as demandas que a gente pouco para pra cuidar da gente. Quem sou eu? Até vi recentemente uma postagem no Facebook do Adeuson Salles, perguntando se eu pedisse pra você listar as coisas mais importantes na sua vida, as pessoas mais importantes, quanto tempo você demoraria pra colocar o seu nome? É verdade. Eu achei. Eita, eu sei que me arrepiai porque eu acho que eu nem colocaria o meu nome. Foi a resposta da grande maioria. Eu nem pensei em mim ou não colocaria o meu nome, colocaria do meu filho, da minha mãe. A gente esquece da gente mesmo. Como que pode isso, né? Você que tá assistindo a gente agora aí pelo Facebook, TV Jornal Interior, completa aí essa listinha. Você colocaria o seu nome. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Lista aí que a gente vai ler aqui ao longo dessa conversa com a Erika Albuquerque. Por que a gente tá fazendo essa reflexão? Porque essa semana foi comemorado o dia do idoso e a gente vai envelhecer. E a gente tem que saber envelhecer com qualidade de vida. A gente observa que isso vem aumentando muito, mas não deveria estar como está. Mas isso a gente tem que melhorar cada vez mais. Cada vez. Tanto precisamos aprender a envelhecer, como também a cuidar dos nossos idosos. Porque a gente tem o hábito de tratar o idoso como um ser incapacitado quando ele tem ainda condições de exercer atividades. Então, tem gente que não deixa o idoso se alimentar sozinho. Uma vez que apesar de se um ou outro tiver alguma dificuldade, mas ele ainda pode fazê-lo. É importante exercitar esse movimento. Então, tem tanta gente que cuida tanto, às vezes mima demais o idoso, que acaba limitando os movimentos futuros dele e também o sentido da vida. Pra quê? Qual a utilidade que ele se sente se ele não pode nem sequer fazer ações básicas gênero de casa. Então, preservar o idoso não é limitá-lo em suas atividades. Exceto que haja uma real necessidade física, motora, neurológica. Porque também tem idoso que não quer aceitar que a limitação chegou. Acontece. Mas tem muita gente que precipita essa limitação e é muito importante pra saúde do idoso mantê-lo em atividades. É verdade. Mantém atividade, inclusive atividade física. A gente já mostrou aqui no Cotidiano, Dona Lindy Nalva. Ela que foi até a casa de Gica Almeida. Gica ensinou exercícios pra ela. Então, a gente viu que ela é uma pessoa muito disposta. Ela corre. Mas a Dona Lindy Nalva é só um exemplo. Porque a gente tem o exemplo de duas idosas que resolveram recomeçar agora. Porque a vida não para. A época é quando você bem define. Não é isso, Erika? Verdade. Perfeito. Vamos ver. Vamos. A boa idade provavelmente é aquele tempo de descansar e curtir a vida em casa. Mas muita gente busca sair da área de conforto e correr atrás das conquistas que não chegaram com o passar dos anos. Coragem, persistência e bom ânimo foram os combustíveis para que Lúcia Silva chegasse à faculdade de Relações Internacionais. Aos 60 anos, o interesse pelos conflitos internacionais, pelas relações dos países da ONU, fizeram com que ela entrasse na faculdade. Eu administrei o meu tempo procurando fazer uma coisa que eu gosto. Eu adoro Relações Internacionais, porque é um curso que eu me identifico. Gosto. Gosto é muito pouco. Eu amo. Dona Eurides começou a faculdade aos 58 anos, depois de se dedicar à família. Ao concluir o curso de História aos 62, ela decidiu ir além. É aluna de pós-graduação em História e não pretende parar por aí. Nem com a pós eu quero parar, eu quero dar continuidade, porque eu acho, dentro do curso de História, é muito amplo. Tem muito o que se aprender e tem muito o que se ensinar. E eu tenho pretensão de cair em campo, de cair no mercado de trabalho, apesar das dificuldades que a gente reconhece do mercado. Não é pela idade, porque isso aí não tem nada a ver. O importante é a gente acreditar no que está fazendo. E se você em casa ficou com vontade de voltar a estudar, não perca tempo. O céu é o limite. Que coisa tão linda de se ver, Erika. Maravilha. Dona Lúcia e Dona Eurides dando um show aí. Estou no Parabéns. Eu fiquei muito feliz. Dona Lúcia tem um sonho de ser diplomata. Tenho certeza que vai conseguir. Dona Eurides acabou de concluir o curso. Está com o diploma na mão. Curso de História. Sempre quis fazer. As duas não puderam fazer ao longo da vida, porque, de fato, às vezes a correria, como a gente estava conversando logo no início da entrevista, a gente prioriza outras coisas e outras pessoas, às vezes, também, como aquela listinha que você mesmo disse. Depois a gente vai ver aí os comentários na live do Facebook. E aí acabou deixando o tempo passar, mas, ao mesmo tempo, elas pararam e pensaram. A minha vida continua. Mesmo depois dos 60, a minha vida continua. E elas estão aí para provar isso. Para você que está assistindo a gente agora, que tem mais de 60 anos e acha que não vai conseguir. Pois é. Maravilhoso exemplo. E não só pessoas que têm mais de 60 anos. Tem pessoas que têm se permitido envelhecer com muito menos idade. Verdade. E querem ter filhos como muletas. Tipo, eu criei vocês e agora vocês vêm. Então, quando a gente tem um sentido na vida, porque ser mãe também é um sentido. Elas não foram estudar naquela época, até porque eram outros tempos. Sim. Vamos saber, reconhecer e valorizar o momento que a gente vive. Apesar das dificuldades que muitos têm tido, uma desesperança tão grande e acham que o país não tem jeito. Percebam que elas começaram as atividades intelectuais mais recentemente, porque no passado a mulher não tinha esse espaço. A gente tem aqui no seu cenário Frida Kahlo. É, é verdade. Que é muito importante nesse movimento. É uma mulher empoderada. Sim. É um símbolo aí da luta, no caso do feminismo, desse empoderamento feminino que a gente tanto buscou. Sim. Então, esse espaço que a mulher ganha na sociedade e que os homens cada vez mais têm respeitado, porque eu sou muito a favor desse entrosamento, né? Não da briga em si. Então, elas deram sempre sentido à sua vida, viveram a maternidade como era para viver, cuidaram das suas vidas naquele contexto e hoje tem um tempo que souberam aproveitar de forma muito especial. Estou assim, muito orgulhosa. Quem tem essas senhorinhas maravilhosas em casa, extremamente empoderadas e uma autoestima muito boa. Verdade. Porque é muito comum pessoas que estão com 40 anos, com 50 anos, porque estão vivendo uma separação ou uma dificuldade maior e perdem a perspectiva. O que nos mantém vivos e na ativa é o nosso sentido na vida. Qual o sentido que tem a minha vida? A pessoa tem pouco mais de 60 anos e diz, quero ser diplomata. Hoje, esse é o sentido forte e ela tem feito todo um caminho que valida ela chegar nesse movimento. A outra fez graduação, não parou, que bonito. Vai para uma pós-graduação. Então, assim, todo esse movimento. E é muito comum pessoas ainda jovens acharem que a vida não tem perspectiva. É isso que, de fato, envelhece. Vai muito além da questão da idade. Então, elas são incríveis. Estão de parabéns. Estão de parabéns. E a gente está muito orgulhoso de compartilhar a história de vocês duas. E a Dona Lúcia e a Dona Eurides com todo mundo aqui. Que nos inspire, né? Exatamente. A todos. Todos nós. A gente nos motiva, motiva você, telespectador que está assistindo a gente. É você, internauta, que também está acompanhando essa live. Para você que tem um pai, uma mãe, às vezes você vê que ele está desmotivado e fala, não, para com isso. Sentiva. Vamos embora. Exatamente. E é isso que a gente quer deixar para vocês, nessa semana que foi comemorado o dia do idoso, que a vida continua, gente. A vida não para. Maravilhoso. Independente de você ter mais de 60 anos ou menos de 60 anos. Mas, geralmente, quem tem mais de 60 anos tem aquela sensação que a Erika falou no início. Aquela sensação de incapacidade. Não, eu sou um peso na vida das pessoas. Não, você não é um peso na vida das pessoas. Ou se fazer ser, por acreditar que é. Tem que entender que filho não é companheiro de mãe, como se espera que seja. Filho tem que seguir sua vida. E você também tem que exercer uma autonomia sobre si mesmo. Eu peço licença para indicar dois livros também, que o pessoal gosta de ler. Do doutor Spencer Júnior, Idosos, Perspectiva do Cuidado. E há um outro mais recente também sobre idosos. Que vai trabalhar justamente essa questão de não limitar a atividade dos idosos. Dos idosos. Permitir que pessoas como elas, com esse exemplo tão importante, vão alçar voos. E isso é fantástico, porque nem fica ocupando o espaço e tempo da família, que fica preocupada. Ai, meu Deus, eu vou trabalhar e vou deixar minha mãe. Isso e aquilo. Porque a saúde realmente, ela começa na mente. Então, quando a gente mantém a mente em atividade, o corpo acompanha. Isso aí. Muito bem, Erika. Obrigada. Como sempre, muito bom conversar com você. Prazer todo meu. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijão para quem está em casa. Até a próxima, se Deus quiser. E para elas. Um cheiro. Tchau, tchau. Olha só, gente. Agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou para a cozinha. Claro, né, gente? Quarta-feira. É dia de dicas do chefe Vita Massa. Hoje você vai aprender a fazer uma receita deliciosa usando bolacha creme cracker. Tem ideia do que é? Não? Então depois do intervalo eu te conto. De volta com o cotidiano já aqui na cozinha. Porque quarta-feira, você já sabe, é dia de dicas do chefe Vita Massa. Hoje, gente, a receita é usando o creme cracker. O que será que dá para fazer com essa bolacha aqui, viu? Eu te garanto que você vai se surpreender. Eu estou aqui com o chefe Lauro Lima, porque ele preparou uma quiche com brócolis, bacon e a base da massa é esse pacote de bolacha aqui. Chefe, seja muito bem-vindo aqui ao cotidiano. Prazer, viu, te receber. Gostei da ideia da criatividade. Agora eu quero saber se de fato vai ficar bacana essa quiche. É fácil de fazer? Com certeza, é bem tranquilo, né? A massa base a gente vai usar um pacote de bolacha creme cracker, manteiga e um pouco de água para dar a liga nela, para poder informar ela, né? Aí logo em seguida a gente faz o recheio e leva ao forno por cerca de 40 minutos. Então é facinho? Facinho, facinho. Muito bem, muito bem. Dá pra todo mundo fazer, inclusive com a criatividade ajudar, hein? Vocês vão precisar desses ingredientes aí. Para a quiche, vocês vão precisar de um pacote de bolacha creme cracker, vitamassa, brócolis, uma caixinha de creme de leite, dois ovos, bacon, tomate cereja, queijo, duas colheres de sopa de manteiga, água e sal a gosto. Muito bem, já listamos todos os ingredientes. Qual o primeiro passo, chefe? A gente começa pela massa ou pelo recheio? A massa. Então vamos lá, vamos começar. Como é que a gente faz isso? Vou precisar de um pacote. A gente vai pegar esse pacote de bolacha creme cracker e vai triturar ele até formar uma farinha fina no liquidificador. Entendi, entendi. Você vai processar, né? No caso, você quebra ele antes ou coloca ele bem? Antes, eu dou uma quebrada antes. Certo. Coloco no liquidificador, faço a farinha, boto cerca de 75 gramas de manteiga e começo a tentar formar uma farofa mais grossa. Que é essa farofinha aqui. Essa é a base da nossa tortinha. Essa aqui já está com... Com a manteiga. Com a manteiga já. Eu só vou adicionar um pouco de água nela para dar mais uma liga. Entendi, entendi. Você usou a tradicional, mas quem curte também uma creme cracker integral que tem fibra, também é deliciosa, gente. Essa plástica creme cracker integral aqui da Vitamassa, eu adoro. Na minha casa, não falta ela, não. Também vai ficar legal também. Para quem gosta de um produto integral, vai ficar bem interessante também. Até combina com brócolis isso. Tira o bacon, bota só uns legumes. Bota só o tomatinho com queijinho, então aí fica delicioso. Pronto, aqui agora eu vou adicionar um pouco de água. Certo. Daqui a gente já pode partir para informar ela. Essa receita que a gente passou aqui agora é para uma quiche pequena, não é isso? Exato. Pronto, aqui está feita a base. Certo. Já temos a base da nossa quiche, então vamos ao recheio. Prontinho. Então agora nós vamos para o segundo passo, que é o recheio da quiche. A gente começa por onde, chefe? A gente começa utilizando o creme de leite, né? Certo. Aqui eu vou botar... Uma caixinha de creme de leite. Os dois ovos. Dois ovos. Vou utilizar umas duas pitadas de sal. Aqui é um mix de pimenta, né? Pimenta branca, pimenta rosa, pimenta do reino. Vai dar um sabor... Diferenciado. É, diferenciado no recheio, né? Aí para dar mais sabor ainda, eu vou utilizar noz moscada. Que é bem, bem... Ela é picante, se você botar demais... Tem que ser um pouquinho mesmo. E é marcante também. Se colocar muito, ela rouba o sabor também, né? É, toma conta do sabor todo do creme. Aqui a gente vai bater até obter um creme. Pronto, aqui está feito o creme. Certo. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai... Não vai pré-assar ela, porque como ela é uma massa... A base de bolacha, se a gente assar ela já vai ficar seca. Quando botar o recheio que for para o fundo, vai secar mais, né? Pode ser que ela rache. Aí o que a gente faz? A gente já vai utilizar... Ela vai fazer a montagem. Já vai aproveitar a montagem aqui dela. Colocando o recheiozinho, né? Brócolis. O bacon também já foi frito à parte, né? É, já está frito o bacon. Certo. O brócolis está cozido a vapor, para não absorver muita água. Até que a gente vai usar o bacon a quantidade que achar necessário. Entendi. O bacon também você só selou ele sem gordura nenhuma, usando a própria gordura do bacon. Só a própria gordura dele. Para ele ficar mais sequinho e crocante. Aí como adicionar ele aqui, quando o creme de ovo começar a cozinhar, vai soltar o sabor, vai misturar com o sabor, tanto do brócolis, quanto do creme de ovo e o bacon. Vai ficar uma mistura de sabores. Entendi. Agora o passo é apenas colocar o creme. Aqui está pronto a queixa. Agora a gente só precisa levar ela para o forno, cerca de 30, 40 minutos. E está pronto. E está pronta a queixa. Muito bem. Caso queira, a gente pode pegar aqui um parmesão. E dar uma raladinha. Para dar uma gratinadazinha, né? É. 40 minutos depois. Olha só que delícia que fica essa aqui. Gente, que coisa tão linda. E isso, claro, usando os melhores produtos, que são os da Vitamassa, né, gente? Vocês já perceberam que as embalagens da Vitamassa mudou? Pois é, elas estão mais bonitas e continuam com a mesma delícia de sempre, viu? Então, ó, segue a Vitamassa nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades deliciosas. Nós estamos sempre postando, inclusive, receitinhas para vocês. Vitamassa é tudo de bom. Chefe, por favor, pode me servir que eu quero provar. Tô curiosa. Olha como fica cremoso. Que lindo. Posso provar? Pode. Fica à vontade. Tô curiosa aqui, ó. Vamos mostrar para vocês aqui, ó, como fica a texturinha da quiche? Você faz sempre a da quiche em casa? Adorei. Quiche assenta. Adorei, arrasou. Obrigado. Parabéns, Lauro. Você é incrível, tô te esperando aqui. Certo. E use sempre os melhores produtos, que são os da Vitamassa e traga receitinhas novas. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Olha só, você que gosta de treinar em casa ou que precisa fazer algum exercício por prescrição médica, aqui na Vip Saúde você encontra uma linha de produtos fitness que vai te ajudar, viu? Dá só uma olhadinha. Aqui na Vip Saúde tem essa marca aqui, ó, a Pro Action. Tem vários produtos, viu, gente? Como esse anel de pilates aqui, super funcional, viu? Também, claro, tem o disco de equilíbrio inflável, fita de suspensão, e bola inflável, que você pode fazer diversos tipos de exercícios. Além, gente, desses produtos aqui, também tem, ó, essa mini bike, que dá pra você fazer em casa, viu? Produtos pra sua saúde, pro seu bem-estar. Aqui na Vip Saúde tem Avenida Agamemnon Magalhães, número 1053. Siga também a gente nas redes sociais. Gente, eu vou pra um intervalo bem rapidinho na volta. Tem dica de moda hoje, a Thaís Oliveira vai nos ensinar a usar o cropped. E também tem uma reportagem super especial. Nós vamos mostrar pra vocês como foi a festa de 15 anos de umas meninas aqui de Caruaru. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, já volto chamando a Ruiva Maravilhosa, porque hoje ela vai nos ensinar como é que a gente pode usar o cropped sem ficar vulgar e sem pular aquelas gordurinhas, hein, Thaís? Conta pra gente. Lisos, estampados, mais justinhos ou mais soltinhos, eles são os queridinhos do momento. Os cropped, claro. E hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode utilizá-los em diversas propostas e diversas ocasiões. Primeira proposta que nós montamos foi utilizando peças mais clássicas, como peças de alfaiataria. Então você pode utilizar o cropped por baixo de blazers e de peças como essas aqui. A gente utilizou um look todo branco e pra arrematar utilizamos um ponto de cor que mesmo suave vai se destacar no look. Pra complementar, utilizamos a sandália preta que combina super bem com as listras laterais da calça. Apesar de ser uma peça super versátil, atenção! Eu não te indico utilizar os cropped no ambiente de trabalho. Por isso, utilize a leveza dessa peça pra montar visuais mais descomplicados, mais descontraídos. E fica super legal se você combinar com calças jeans, que foi o que eu fiz aqui. Utilizei um cropped que tem tons de verde e off-white com a calça que tem uma lavagem mais azulada. Por quê? O verde e o azul estão lado a lado ali no círculo cromático e conversam super bem entre si. E pra dar esse visual mais descontraído, mais verão, o que é que a gente utilizou? Um chinelinho jeans, tá? Os chinelinhos que voltaram com tudo, principalmente nesse formato. E ganharam até pedrarias, ganharam emojis, ganharam essa pegada realmente mais divertida que combina super com o verão. Se você quiser utilizar o cropped num visual mais elegante e mais versátil, tem uma dica aí que você deve prestar atenção. Utilize sempre peças com a cintura mais alta pra não deixar o seu umbigo à mostra, tá? Que pode acabar ficando um pouco vulgar. O legal é que você monte um look que tenha tons harmônicos ou mesmo a estampa. Esse look aqui fica super legal pra você utilizar desde um happy hour até um jantar mais formal. Por quê? Porque o que vai dar o diferencial é o acessório que você vai compor. Como essa proposta é super versátil, se você colocasse um acessório que imprimisse mais glam, como por exemplo, uma sandália de pedrarias, uma clutch e arrasasse na make-up, no cabelo você poderia tranquilamente utilizar uma composição mais formal, num jantar, que ia ficar super bacana também. As saias que são itens indispensáveis do closet feminino podem ser utilizadas a seu favor na hora de montar looks com cropped. Olha só que proposta bacana! Aqui, na minha vida, utilizamos tons de azul e branco pra combinar com amarelo, novamente naquela lógica do círculo cromático, já que são cores super harmônicas. Pra arrematar, um saltão pra deixar o look poderoso e super feminino. Espero que tenham gostado das dicas. Usem e abusem dos cropped sem medo! Obrigada, Ruiva! Tu arrasa, como sempre, viu? Beijo, amor! Até a próxima, se Deus quiser! Bom, gente, agora a gente vai mostrar uma reportagem super especial. Afinal, 15 anos é uma idade muito esperada na vida da adolescente. E a festa, gente, o que falar da grande festa? O projeto Transformar, ele reuniu 11 meninas e realizou o sonho dessas garotas. A noite foi linda, foi mágica e foi muito emocionante. Confere aí. Pois é, Marcela, a gente já tinha falado sobre o projeto Transformar aqui no cotidiano. E olha, a festa está acontecendo agora. Todas essas meninas foram graciadas com esse projeto e estão ganhando uma festa à altura de 15 anos. Príncipe, bolo, buffet, festa, banda. Tudo isso graças à solidariedade das pessoas que fazem o projeto Transformar. Mas essa história começou cedo. Cabelo, maquiagem, vestido, sessão de fotos. Um verdadeiro dia de princesa. Para o organizador do evento filantrópico, Antenor Neto, a festa foi um sucesso. Gratificante demais ver o sorriso dessas meninas desde o início, desde a primeira prova de vestido, até o salão de beleza, até o hotel. Então, assim, fechar com chave de ouro esse momento com o baile de debutantes, o baile delas, das 11 jovens. Então, assim, está sendo gratificante demais realizar o sonho dessas jovens. E agora, com toda a família dela, né, depois de passar o dia de princesa sem ninguém, agora elas vêm se apresentar aos familiares. A tão sonhada valsa com os príncipes e familiares foi um dos momentos mais emocionantes para todos. Para mim, foi o melhor momento da minha vida ter dançado a valsa com ela, principalmente no dia de hoje, né? Não só com ela, como todas as meninas que participaram com ela também. Estou ficando emocionado já, mas é assim mesmo, faz parte da vida, né? Esses dias todinhos, muito nervoso, muito estresse, é assim, em termos de ansiedade, entendeu? É como eu cheguei aqui, tudo lindo, tudo maravilhoso. Enquanto ela não desceu aquela escada ali, eu esqueci do meu coração. Para mim, assim, é como você mesmo disse, é um sonho sendo realizado. É um sonho, primeiramente, que foi sonhado por Deus e depois por mim, porque eu não tive, não cheguei a ter. E esse ano a gente realmente estava passando muitas dificuldades e a gente não tinha condições. E quando apareceu essa oportunidade, Neto nos fez o convite, né? Na verdade, o projeto Transformar, assim, para a gente foi uma bênção, sabe? E eu fiquei muito emocionada na época, porque a gente estava com muito problema, muita dificuldade mesmo. E aí veio como um... é assim, como uma bênção. Realizar o sonho de alguém ou de mais pessoas, eu acho que sempre vale a pena e eles estão fazendo isso, sabe? As meninas eram só felicidade. Um sonho realizado com todas as pompas possíveis de uma festa de 15 anos. Inacreditável, né? Porque a gente nunca sou eu, não só para mim, mas para todas as meninas, já sendo um sonho. Você achava que ia chegar esse momento na tua vida? Não, até quando eu fiz a redação, eu pensei, tipo, é uma coisa que eu vou fazer, mas eu nunca vou ganhar. Mas quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz ainda com as minhas amigas, que algumas eu conhecia, eu fiquei muito maravilhada. Eu não sabia nem que tinha esse projeto. Aí foram na escola, mandaram fazer a redação, selecionaram, e eu fiquei muito feliz por ter ganhado. Eu quase que andou falar, eu só fui chorar. É muita emoção, em pouco tempo. Ai, que coisa tão linda de se ver. Meus parabéns a todos os organizadores, a vocês também que colaboraram, porque sem a colaboração de vocês não teria sido possível realizar o sonho dessas meninas. Continuem fazendo isso, que, ó, com certeza, no ano que vem, muitas garotas também vão poder realizar o sonho como essas ondas que a gente acabou de mostrar. Beijo para vocês. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece, amanhã, 1h45, eu estou aqui de volta. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.